Música Deodápolis, Deodápolis Nas festas de um Brasil gigante No sertão de Mato Grosso Cresceste tão trino infantil Crescerás, ó Deodápolis Com seu corpo, seu valor E cantaremos pra o mundo inteiro O seu hino de paz e amor Deodápolis, Deodápolis O orgulho de uma nação Glorificamos sua bandeira Ostentando seu brazão Crescerás, ó Deodápolis Com seu corpo, seu valor E cantaremos pra o mundo inteiro O seu hino de paz e amor Deodápolis, Deodápolis Do seu povo brasileiro Deodápolis, Deodápolis Deodápolis, Deodápolis Da flora que cresceu Deodápolis, Deodápolis 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 Deodápolis